Se esconde! Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha, brota que o bonde tá forte Vai raciocionar a troca, vai rolar resenha De tempo todo no esquema Criva, queima, queima, queima Vou passar na onda, perder orientalmente Amém JP2 seguramos Ô José, ó José Sua repertório mais atualizado no Brasil Alô A3VD Soltando e sofre o VD Sola da Mestre Do paredão Vecinho Tá junto, mano E eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de vina gostosa Mas você é o chão do VD Eu tô chapado, cheio de ondas Que te manda ver o papo Tá rolando o baile, mas o no final eu pago O piloto vai vencendo as nossas quentes do carro E ela vem Saculejando a raba Tá prendido o seu neném Que é botando na praba E seu gotita também Só bota a dona, meu bem Só bota a dona E ela vem Saculejando a raba Tá prendido o seu neném Que é botando na praba E seu gotita também Só bota a dona Só bota a dona Cante-se bota Bota, bota Bota em mim Bota, bota Bota, bota Bota tudo em mim Bota Bota, bota, bota Cante-se bota Abre tu paredão Almas de V Euro Salvaçambis Sou uma música O com o BR B B Campos para sers Advocados Caio Suárez Eu sou ar isimiss Marque Lila Junta Legendas por TIAGO ANDERSON